Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo pra uma vida melhor, pra um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem pra tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante pra você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, quinta-feira, 25 de agosto. Confira os destaques desta edição. Polícia Civil e Brigada Militar prendem homem por maus tratos no interior de Barão de Protegipe. Conheça a Nipur Finance, uma empresa voltada a oferecer produtos financeiros. Seu pet é um supermodelo? Traga ele para desfilar no encontro Pet Master. E a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erestim. E na tarde da última quarta-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Barão de Protegipe, juntamente com a Brigada Militar, realizaram a averiguação de uma denúncia de maus tratos no interior do município. No local, os policiais acompanhados de uma veterinária localizaram mais de 80 cães entre adultos e filhotes em situação de maus tratos, sem abrigo adequado e alimentos, e também em péssimas condições de higiene. Na propriedade, não foram localizados alimentos para os cães, e alguns estavam em claro processo de inanição. Diante da constatação do fato e com a devida avaliação médico-veterinária, os policiais prenderam em flagrante por delito pelo crime de maus tratos contra animais um homem de 54 anos, responsável pela propriedade. Após a lavratura dos documentos pertinentes, o homem foi encaminhado ao presídio de Erestim, onde deve permanecer à disposição da Justiça. E acontece no próximo domingo o encontro Pet Master. Mais uma edição do Desfile Pet. Os tutores que tiverem interesse em trazer seus animais para participar, devem fazer a inscrição dos mesmos no Balcão de Informações do Master Supermercados, na Avenida 7 de Setembro. Haverá uma programação para você proporcionar para o seu pet uma tarde diferente e bem animada. Nós estamos aqui no Master Sonda Shopping, no Master Supermercados, para falar de um evento que vai acontecer no final de semana para o seu pet. Junei, conta para nós esse evento maravilhoso, pensando nos pets de tantas pessoas que têm, cuidam e amam muito. Olá Sandra, tudo bem? Então estamos aqui hoje para fazer um clube especial a toda a comunidade de Erestim e região do Alto Uruguai, para participar desse grande evento que acontece agora dia 28 de agosto, domingo. O Master Supermercados promove mais uma vez o evento do Pet, o Encontro Pet, um grande evento com muitas atrações e diversões para toda a família. O evento acontece, Sandra, no domingo então, a partir das 13 horas e vai até as 18 horas aqui no subsolo do Master Supermercados. E qualquer pessoa que tenha um cãozinho pode trazer aqui? Então, nós teremos várias atrações acontecendo na tarde e domingo aqui no Master. Então, começa com o desfile pet, às 13 horas, com fantasias. Até a gente quer deixar aqui o pessoal que quer fazer a inscrição ainda, está em tempo, né? Nós temos algumas vagas em aberto, o pessoal pode vir aqui para o Master Mercados, ir até o Balcão de Informações e fazer a inscrição do seu pet. Logo após o desfile, nós teremos então duas palestras. Nós temos a primeira palestra, que é com o pessoal do curso de Medicina Veterinária e Psicologia da URI. E nós temos a segunda palestra, que é com o Canil Dingo, que é do Michael Simon, que vai falar um pouquinho do asestramento do pet, como funcionar com ele depois que você fazer a adoção na família. A grande atração, então, fica para as 4 horas da tarde, que é o show da Patrulha Canina. Então, é o momento de trazer as crianças para cá, se divertir, brincar. Com certeza vai ser um grande show. Além disso, Sandra, a gente vai ter várias atrações também acontecendo. Nós tivemos uma parceria com as ONGs, com a diretoria do pessoal da ONG da Bicho Vagil, né? E também teremos aqui a Veri, que vai dar cuidados com banho e tosa. Teremos também a cabine de fotos, para o pessoal tirar uma recordação com fotos com o seu pet. Também teremos uma pessoa fazendo caricaturas. Muitas atrações mesmo, Sandra. Não esquecendo que nós teremos aqui também a mateada, o espaço do gaúcho. Então, o pessoal pode trazer a sua cuia, a sua bomba, a sua térmica, né? Teremos aqui a água quente e também a erva mate, né? O espaço do gaúcho, juntamente com a parceria com a erva mate cristalina. Então, assim, Sandra, não faltará atrações. Fizemos uma parceria também com a escola de trânsito, que estará aqui na escola de trânsito. Então, para as crianças brincarem bastante aqui também, né? Então, assim, Sandra, o pessoal tem que vir para cá. Lembrando, assim, que se chover, o evento acontece igual, tá? Porque vai ser um subsolo do massa, né? Então, o pessoal pode vir aqui tranquilamente, passar momentos agradáveis, né, Sandra? Com a família, vir aqui curtir o shopping, né? Fazer um lanche e também participar desse grande evento. Então, aí fica um convite para toda a comunidade participar nesse domingo, dia 28, com sol ou com chuva, o evento acontece. Sim, Sandra, então, mais uma vez, reforçando, né, fica o nosso convite aqui, que vai ter, então, esse grande evento acontecendo, né? E a oportunidade, então, das pessoas adquirirem, né, então, de, assim, a adoção de cães e gatos que acontece, que isso é o mais, acho que o principal, né, Sandra? De forma consciente. Então, assim, o pessoal que ainda não tem, né, e quer adquirir o bichinho, vem para cá e vai ter essa oportunidade. Então, não perde, é nesse domingo, dia 28, aqui no Master Sonda Shop. No próximo bloco, você confere. Conheça a Anipur Finance, uma empresa voltada a oferecer produtos financeiros. E também a previsão do tempo para a sexta-feira. Nós já retornamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência. E é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito Unimed Inverno Master Aqui a estação mais fria fica quentinha Muita gente reunida e os melhores sabores E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa Escolhendo o Cicred Você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade Porque reinvestimos os recursos na sua região Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital Escolha o Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Quinta-feira que já começou com a temperatura um pouco mais elevada Até deu para tirar os casapos, deixar em casa e usar roupas um pouco mais leve E a sexta-feira também será de temperatura alta Mas o final de semana já posso adiantar que teremos mudança no tempo Vamos olhar a sexta-feira? Nós começamos a sexta-feira com 11 graus ao amanhecer A máxima chega a 25, a média do dia em torno de 18 graus A umidade do ar 63%, ventos 9 km por hora E a gente não tem aí previsão de chuva na sexta-feira O sol vai aparecer, será um dia assim de calorzinho, digamos dessa forma Mas no sábado, meu povo, a temperatura dá uma recuada E o tempo começa a mudar e tem previsão de chuva no final de semana E provavelmente a gente já vai iniciar a próxima semana Com temperaturas novamente de inverno Comprometida com o propósito de gerar resultados financeiros Para pessoas, famílias e empresas A Nipur Finance é um escritório credenciado a XP Investimentos Uma das maiores instituições financeiras do país A Nipur acredita que o mercado financeiro é uma ponte para transformar a realidade dos brasileiros E quer ajudar você a fazer parte desta mudança Conheça um pouco mais dessa empresa que tem ajudado milhares de pessoas a mudar a vida financeira O Brasil, o país, ele vive um outro cenário de que a gente já estava acostumado Hoje nós precisamos olhar muito mais para o que o mercado oferece de opções financeiras Cuidar do nosso dinheiro desde o início da nossa vida até o final A moeda continua o mesmo, mas tem épocas em que ela acaba perdendo valor E outros papéis entram em cena E para falar um pouquinho sobre investimentos, sobre cuidar de dinheiro, sobre sonhos Está aqui conosco o Alcione Lousada Ele é consultor de valores imobiliários E ele vai compartilhar conosco um pouquinho dessa experiência Mas antes de começar essa entrevista, eu te convido a assistir um vídeo E te pergunto já, quais são os teus sonhos? Assista esse vídeo e depois você nos conta O que é o dinheiro para você? Dinheiro é riqueza, números, posses, dinheiro são possibilidades Do jeito certo, ele vira uma ponte, uma porta, um jardim Pode ser o ingrediente secreto dos seus sonhos O motor propulsor que impulsiona os seus planos A vida fica mais viva, verdadeira, realizadora A vida é o foco, o dinheiro é o meio E com ele, no lugar certo, a vida pode render mais Alcione, bem-vindo à TV Erestim E hoje para a gente falar desse assunto que é tão gostoso E que cada vez mais a gente precisa estar por dentro Que é o mercado financeiro Obrigado Sandra, é um prazer estar aqui na TV Erestim E agradecer ao convite de vocês Pois é, eu gostaria que tu explicasse para nós Quem é a Anipur? O que é a Anipur? Eu já sei que é uma empresa catarinense Mas ainda não entendi direitinho como é que ela trabalha Quais são as linhas de atuação? Maravilha, então vamos lá A Anipur é uma empresa extremamente jovem Ela nasceu em meados de fevereiro de 2016 Início de março de 2016 Então ela tem praticamente sete anos de vida Nasceu em Irval do Oeste Então ela vem um pouco ao contrário do que o mercado financeiro De investimentos hoje atua Onde iniciam-se em capitais, né? Esses escritórios de investimentos E eles vão uns pouquinhos se ramificando para o interior E a Anipur foi um pouquinho diferente Então ela nasce em uma cidade pequena Coladinha a Joaçaba ali no interior Sim Do Oeste Catarinense E aos pouquinhos ela vai crescendo Então até para conhecer um pouquinho melhor A Anipur ela começa então com duas pessoas Os cofundadores que é o Marcelo Ocalef E a Shaila Buco Aos poucos entra nessa sociedade O ZIG E depois aos pouquinhos vai entrando mais e mais sócios Inicialmente a Anipur Ela era um escritório de investimentos Credenciados Hoje a maior corretora de valores imobiliários Que é a XP Maior hoje da América Latina Mas essa nossa cultura do interior, né? De olho no olho, de aperto de mão Essa facilidade de você conversar com as pessoas De manter um relacionamento sério E fazer com que o mercado financeiro de frente Chegue até as pessoas em qualquer parte do Brasil E aqui nós estamos também no interior, né? Fez com que a Anipur crescesse a passos largos Então com apenas seis anos de vida Hoje nós já estamos aí em mais de onze cidades Fisicamente com escritórios Nós temos hoje no time Aí eu já falo de grupo Anipur, né? No time são mais de cem especialistas Muita gente às vezes pergunta para nós Mas a Sônia, qual é a custódia da Anipur? Eu procuro chamar ou tratar um pouquinho de frente Qual é o tamanho da confiança dos clientes da Anipur? Cinco bilhões Então nós temos hoje assessorando mais de cinco bilhões Dentro da Anipur Justamente e através da XP Investimentos Então é uma empresa que a nossa Red Private Que é a cofundadora Shai Ela costuma dizer o seguinte Nós somos uma empresa de pessoas no mercado financeiro E isso é um dos diferenciais E aí o Zig, que é o nosso Red Comercial Terceiro fundador da empresa Ele traz na fala dele algo muito importante Que é o que começou lá no início E que fez com que talvez a Anipur se tornasse no que ela é hoje Essa ascensão Esse potencial tão grande Que está se revelando realmente ser A Anipur, ela foi feita para ter o interesse genuíno no cliente Então a nossa essência é atender o cliente Da melhor forma possível Isso fez com que a gente fosse crescendo estruturalmente De forma planejada Com visão sim a longo prazo Mas buscando fazer o que Sandra e telespectadores? O que é melhor para o cliente Então tudo que o cliente hoje busca Ele encontra na Anipur Seja ele pessoa, seja ele família Ou então uma empresa Então nós tornamos o grupo Anipur Em um hub de soluções financeiras Que atendemos desde uma pessoa física Até uma empresa Seja aqui no mercado interno No Brasil Seja também no mercado externo Até porque os investimentos que nós temos Sob assessoria Eles estão lá fora também Estão offshore como a gente costuma chamar Mas também aqui na nossa economia nacional Alcione, o que chama a atenção É que a gente vem de uma filosofia De que o mercado financeiro É um lugar onde tem pessoas mais experientes Mais maduras Com mais idade A Anipur é uma empresa jovem Super jovem E tomando decisões altamente importantes Para grandes grupos Grandes empresas E impactando a vida dessas empresas E dessas pessoas Eu vou utilizar A fala do nosso CEO Que é o Marcelo Kalef Que está no vídeo de 5 anos Que ele diz o seguinte O mercado bancário, Sandra O mercado tradicional Ele vai existir ainda Ele vai continuar, né? Sim Mas culturamente não A Anipur é esse novo mercado Então sim, nós temos Desde os fundadores Pessoas jovens Para vocês terem uma ideia Eu sou mais velho que os fundadores Eles são mais jovens que eu Nós temos É uma média de idade Realmente baixa Mas o que conta muito para isso? O conhecimento Acho que o maior ativo Que nós temos hoje Em nossa vida E no nosso trabalho também É o conhecimento Então são pessoas que Até para ter conhecimento E quem está nos assistindo conhecer Só entra na Anipur No time da Anipur Que é uma escolha É feito uma avaliação muito fina Porque a gente busca o que? A área de expansão busca o que? Profissionais que tenham experiência de mercado Seja em cooperativas Seja em bancos institucionais Ou comerciais Ou em própria corretora também Mas que já tenha vivência econômica Que já passou por algumas crises Que saiba como lidar realmente com as situações E aí ela entra na Anipur A questão é Que alguns talvez iniciaram no mercado Financeir um pouquinho mais velho Outros já entraram de forma mais rápida Logo após os 16, 17, 18 anos Então fez com que a nossa faixa de idade Se tornasse um pouquinho mais baixa Mas o que impressiona bastante É o que nós chamamos também na Anipur A inteligência financeira que nós possuímos ali Que faz com que Isso que você trouxe Decisões importantes para empresas Grandes Nós temos aí na nossa carteira de clientes Empresas bilionárias Empresas que já fizeram IPO Juntamente após estar com a Anipur Mas o que fez com que isso acontecesse Falando um pouquinho mais do time Desses mais de 100 Que fazem parte da Anipur Nós temos aqui em Chapecó Que é uma das nossas filiais Dos nossos escritórios físicos Um time econômico Então nós temos um economista-chefe E é um dos diferenciais também na Anipur Faz com que a gente consiga trazer para os clientes Uma inteligência financeira Que talvez outras empresas não tenham isso Tão facilmente, tão próximo Então a gente consegue colocar o nosso economista A falar com clientes A levar empresas A fazer encontros Nós temos um comitê da alocação próprio da Anipur Comitê econômico Formado por economistas Time de gestão também e o próprio conselho Então toda essa inteligência estrutura Faz com que a gente E logicamente buscando também Auxílio junto à XP Com profissionais Com gestores parceiros Com outros economistas Usufruindo sim da plataforma da XP Para que a gente consiga tomar as melhores decisões No menor tempo possível E é isso que o mercado tradicional às vezes peca Eles são muito passivos, reativos A Anipur por outro lado Procura fazer uma gestão ativa Que é o acompanhamento É a atenção melhor E o cuidado com o teu cliente O que realmente importa para ele É aquilo que ele gera de renda Então a gente está ali para quê? Para que ele ganhe E eu tenho um jargão Não é um jargão, né? Mas uma frase que a Anipur traz Até no vídeo o pessoal pode perceber É fazer a vida render mais, né? A vida precisa render mais Com certeza, em todos os sentidos E o dinheiro, Sandra Eu não tinha tanto conhecimento Confesso para ti Depois que eu entrei no mercado financeiro Que eu trabalhei com educação financeira A gente vai entendendo realmente Como é que funciona A gente sabe que ele é simplesmente um meio Sim Agora, eu posso ter uma grande atividade econômica Gerar muito dinheiro Mas eu talvez não saiba como gerenciar E tem muita gente que sabe fazer Mas não sabe gerenciar Não sabe gerenciar E aí entra a Anipur na história Entra a Anipur como Hoje um escritório de investimentos Que é a Anipur Finance Entra a Anipur Empresas Que daí já é outro departamento do Grupo Anipur Onde vai atender pequenas, médias e grandes empresas Uma informação quentíssima para ti Para quem está nos ouvindo Hoje pela manhã a gente foi destaque No top 3 dos escritórios Que mais abriram contas é corporate O que é isso? Empresas que faturam acima de 800 milhões ano Nós somos um dos três escritórios Que mais abriram contas no último período de julho Que coisa boa A Anipur é uma empresa que já se utiliza Da inteligência artificial dentro do segmento dela Ou ainda não chegamos nisso? Ótima pergunta Eu acho que as empresas que não tem isso Elas estão um pouquinho para trás já Porque esse assunto é muito importante A gente precisa utilizar-se disso De recursos, de programas E dentre as áreas que Anipur tem Como eu comentei lá no início Bem estruturada Nós temos a área de BI Então nós temos programadores internos Que desenvolvem então Ferramentas, relatórios Para quê? Para que eu enquanto era assessor Depois a gente volta nesse assunto Mas quando os assessores estão comerciais Estão na rua Estão com o cliente Eles sejam munidos de informações preciosas Rápidas, valiosas Para que eles tenham mais acesso Para tomar as melhores decisões Então sim nós temos Tanto nos aplicativos Via XP Que auxiliam também nessa gestão Mas a Anipur internamente tem uma área De desenvolvimento De programas Para facilitar o nosso dia a dia O dia a dia das pessoas Que atuam no Grupo Anipur Sione, eu acho que eu sou dessa geração E você também deve ter sido dessa geração Porque eu acho que a nossa idade É muito semelhante De que dinheiro bem aplicado Era dinheiro guardado na poupança Tinha que ter uma reservinha financeira Lá na poupança Esse cenário mudou Ou ainda as pessoas investem muito dinheiro Na poupança Ele tem mudado, Sandra Ele tem mudado Mas infelizmente O que acontece A informação Talvez não chegue como deveria chegar Essa falta de comunicação A falta de educação financeira Para trazer a população Trazer para essas pessoas Que existem outros produtos Isentos de imposto de renda Seguros Por que que acontece? Culturalmente Por que que se coloca na poupança? Porque é investimento seguro Porque rentabiliza De certa forma bem E é líquido E todo mundo coloca Poxa, aí foi criando-se Crenças culturais Não, porque eu vou Pai E aí eu vou fazendo Não é que esteja errado Mas eu posso buscar Soluções melhores Como é que eu posso mudar Talvez esse cenário? E antes disso Alguns números muito importantes Julho O Banco Central sempre emite Um acumulado do mês anterior Julho fechou com um trilhão De saldo positivo em poupança Nossa, é muito dinheiro É muito dinheiro Sendo que a poupança hoje Quando a Selic está acima De 8,5% ao ano Ela rende 0,5% Mais a TR Então ela está rendendo Praticamente 0,69% 0,70% ao mês Sendo que uma Selic hoje A 3,75% Tem entrega um rendimento CDI ao mês Deu 1,9% 0,9% Desculpa, né? Quase 1,1% Ao mês É muita diferença E nós temos outros itens Que a gente precisa olhar Para a poupança É uma poupança Que quando você coloca lá O valor Se você resgatar Antes de 30 dias Tu perde rendimento Então tem uma liquidez? Tem Mas não tem um rendimento Não remunera tão bem quanto É segura Mas nós temos outros ativos No mercado financeiro Muito seguros Que tem a tutela Ou o guarda-chuva Do chamado FGC Que é o Fundo Garantidor de Crédito Eu acho que é importante Porque muitas pessoas Com essa percepção Com essa cultura Porque ali é mais simples De você investir Porque não conhece Outros investimentos Acabam colocando E mal investindo A poupança não é para te investir É para te guardar Então tu pode até guardar ali Mas tu sabe Que tu não vai render tanto Vai demorar um pouquinho mais Vai demorar Mas qual que é o ponto Que joga ela mais para baixo ainda? Nós temos um item muito importante Que nesse mês de julho passado E agora em agosto Vai dar uma deflação Que é a própria inflação Que é a correção do dinheiro no tempo A inflação tem ganhado a poupança Há muitos meses E alguns anos Então, poxa Se eu deixar as minhas economias Num produto de investimento Que é a caderneta de poupança Ela não vai nem corrigir O valor no tempo Então aquilo que eu comprava Com R$100 o ano passado Eu vou ter que colocar R$150 esse mês Por exemplo Porque perdeu o valor E não teve uma correção Então, acho que falta Para os investidores Ter um conhecimento Que sim Se eles são conservadores Aquela pessoa Que tem mais A versão a risco Não quer arriscar o capital E quer ganhar alguma coisa a mais Que é estar seguro Poxa Ele tem CDBs de bancos Que são aí Protegidos pela FGC Com boas classificações Que pagam acima De 100% Do CDI E quando eu falo 100% do CDI Seria uma média Do mercado financeiro Quem está assistindo Procura pelo menos Buscar investimentos De renda fixa Exemplo CDB Que é um pós-fixado Que acompanha A alta ou abaixo Da Selic Que pelo menos Paguinha média Se você vai encontrar Hoje Na tua cooperativa No teu banco É um investimento Que está pagando 90%, 70%, 80% Ou você está muito defasado Pois é, Alcione Justamente nisso Que eu ia te perguntar Hoje se fala muito Em aplicações Na Bolsa de Valores Embora o Brasil Não é ainda O país que mais investe Dinheiro na Bolsa de Valores Nós temos Bolsa de Valores Nós temos as letras Nós temos o ramo imobiliário São opções Que a Bolsa ali Te dá para fazer Esses investimentos Mas de que forma Uma empresa Uma pessoa comum Vai colocar o seu dinheiro ali E aplicar E ver ele ter um resultado Perfeito Ótima pergunta E até porque Eu trouxe um dos Tipos de investidores Um dos perfis Que é o conservador Aquele que não quer arriscar Isso aí Mas, poxa Eu não quero arriscar Mas eu quero ter rentabilidade As duas coisas não fecham Antes de responder a tua pergunta Vamos só falar Da tríade do investimento De um lado tem rentabilidade Do outro tem segurança E na base Digamos Teria aí a liquidez É difícil hoje Você conseguir um investimento líquido Rentável E seguro Você vai ter que deixar Uma das duas perninhas Aí da lado Certo Então é difícil Você ter alta rentabilidade Com segurança E disponível amanhã Algo você vai ter que deixar A bolsa É uma das formas De você acessar Investimentos em empresas Onde logicamente O teu risco é maior E aí entra um perfil De investidor Que não é nenhum intermediário Que seria moderado É já para o investidor Arrojado Que é aquele que Poxa Já tem um conhecimento De investimentos No mercado financeiro Já tem um valor Separado Do seu patrimônio financeiro Que ele quer arriscar Por um certo período E lembrando que bolsa Não é especulação Né gente Bolsa é você Olhar para boas empresas Olhar os fundamentos Olhar a geração de caixa Mas o senhor Se não tem esse conhecimento Como é que eu posso Né Mas eu quero começar A investir na bolsa Eu quero buscar Rentabilidades um pouquinho Maiores Eu quero ajudar A economia nacional Quero fomentar Através das empresas Investimentos Quando eu compro uma ação Eu compro uma participação Aí eu posso estar buscando A assessoria de investimentos E você pode estar Encontrando na Nipur Então Pessoas especializadas Do mercado Que vão te orientar Que vão trazer relatórios Né Decas especializadas Para dizer quais seriam Os melhores investimentos Para você estar Iniciando o processo De investir Na bolsa de valores Esse é um dos pontos Tá O que a gente também precisa Levar em consideração É o apetite Que eu tenho a risco Até que ponto Até que ponto Que o meu coração Bate mais forte Até que ponto Que o meu estômago Suporta Essa questão de oscilação Então tu comentaste Que temos a bolsa de valores Onde as empresas Então deixam sua participação Capital aberto lá Para você fazer então A compra Dessas ações Nós temos também Os fundos imobiliários Hoje a gente sabe Que a nossa cultura A nossa região Tanto ali de Joçaba Herval A região Moés A nossa cultura É muito Das pessoas Comprarem imóveis E não tá errado Porque o imóvel valoriza A questão é Eu tenho que colocar Também na balança Será que eu vou Colocar todo o meu investimento Imobilizar ele em imóveis Porque em algum momento Pode ser que surja um imprevisto E ele te dá Um gasto Mensal Ele tem um custo também Seja um imóvel Um apartamento Uma casa Tenha manutenção Tenha gastos fixos E tudo mais Mas o que eu quero trazer Para ti Sandra É o seguinte Às vezes Isso é muito de perfil A pessoa investe Investe em imóveis Logicamente A gente não está errado Mas o cuidado É para mim Não me alavancar muito Em imóveis Que eu ter também Uma parcela do meu investimento Em ativos financeiros líquidos Certo Porque pode acontecer Daqui a pouco Que surge um outro negócio Melhor ainda Uma oportunidade E eu não tenho liquidez Para comprar aquele imóvel Então preciso ter Recursos alocados No mercado financeiro Sim E o que a gente faz Também na assessoria Ou fazer na assessoria Também que é importante Por isso que é bom Ter um bate-papo Legal com o assessor Porque ele vai conhecer Do mercado financeiro Ele vai fazer O que a gente faz No impuro A gente faz uma avaliação 360 do cliente Para ver realmente Qual é o perfil dele Porque daqui a pouco Esse cliente já está Muito alocado em imóveis Eu não vou oferecer Na carteira de investimento dele Fundo imobiliário Eu vou estar replicando Uma informação que ele já possui Então eu conhecer o cliente Ter uma conversa franca com ele Entender os objetivos Identificar o perfil de risco Que ele tem O que ele pretende Para frente Que por quanto tempo Ele quer investir Aí a gente vai conseguir Montar uma carteira Diversificada E aí sim Pode entrar a bolsa Conforme o perfil Pode entrar fundos imobiliários Pode sim Entrar produtos Que estão no exterior Então hoje Para vocês terem ideia A Nipur Além do que eu já comentei Sobre ela Nós temos parceria Com a Avenue Então hoje Eu brasileiro Residente fiscal no Brasil Eu posso ter uma conta Lá nos Estados Unidos Através da Avenue Que tem uma parceria com a Nipur Então tu tem uma conta lá fora Ao invés de você hoje Adquirir na bolsa Uma BDR O que é isso? É um recibo De uma ação Lá fora Que foi comprada Por um banco aqui no Brasil Está distribuindo na bolsa Para mim Eu posso ter uma conta lá E comprar diretamente a ação Eu posso dolarizar Meu patrimônio Então são caminhos Mais fáceis Que eu consigo ter Através então De uma assessoria De uma empresa Que tem aí Algumas portas a mais Abertas no mercado Outra forma Que a gente pode também Acessar empresas Num mercado um pouquinho Diferente Através do mercado de capitais Que é a própria bolsa Mas comprando CRIs Comprando CRAS Nós por exemplo Sandra Nós Comentei antes Que a gente Auxiliou Juntamente com a XP A um cliente nosso Abrir capital na bolsa O ano passado E nós também Há pouco tempo Emitimos um CRI Que é um certificado E recebeu o imobiliário De um cliente Aqui de Joaçaba Ou seja Emitimos uma dívida Nessa empresa Essa empresa foi no mercado Buscar recurso Para reinvestir Para ela expandir Então a empresa Que já tinha Uma presença nacional Que iria aumentar Sua presença Mas precisava de recurso Ela poderia simplesmente Ir num banco Tomar um empréstimo Mas O mercado financeiro Hoje Como eu comentei Que a Nipura é um novo Nas palavras do nosso CEO É um novo mercado Ele faz com que você Consiga buscar Recursos diretamente Do investidor A um custo menor Para que você Consiga crescer Então você pode Hoje fomentar uma empresa Comprando ativos dela Seja um CRI Seja um CRA Seja uma ação Na própria bolsa Seja uma letra financeira De algum banco também Uma letra de câmbio Enfim O mercado financeiro Tem muitas Opções Para te investir O que vai diferenciar? Você buscar uma empresa Que tem uma plataforma aberta Que é a maior Da América Latina Com A gente chama de shopping financeiro Com todos os produtos À disposição E também internacionais Que vai lá Para o teu perfil de risco Vai lá Para os teus objetivos Para aquilo que você busca E vai tentar encaixar Nas melhores condições Para ti E o mais importante Ter aquela Reserva De oportunidade De tranquilidade De emergência Para que em algum momento Que a economia A gente sabe que ela é cíclica Algum momento de crise Você aproveita a oportunidade 2009 para 2020 Nós tivemos E ainda tem ainda Na China ainda está Com alguns lockdowns A pandemia Nós estamos hoje Com 13,75 na taxa Selic Chegamos a 2 Mínima histórica É verdade E lá Ao mês Quem tinha 100% Do CDI Recebia 0,13% Por exemplo A bolsa Não estava lá Essas coisas Então nós tínhamos Uma renda fixa Que não pagava muito bem Estava muito baixo A bolsa Não tinha tanta oportunidade Hoje o cenário mudou totalmente Hoje nós temos oportunidade Para a renda fixa Para quem é conservador E temos oportunidade Para a bolsa Porque a bolsa está descontada Está em promoção Como a gente chama E muita gente não percebe isso Agora Se eu passo uma vitrine E olho um calçado em promoção Eu acho maravilhoso Eu vou lá e compro Porque estou comprando Abaixo do preço Que estava Mas por que nós não fizemos isso Nos investimentos Quando o assessor Traz a informação para ti Quando uma empresa Traz a informação para ti Que é o momento Para você entrar Porque tu vai comprar Mais barato E as empresas Elas vão se valorizar É o momento do mercado agora Elas estão descontadas É verdade Aproveitando essa tua fala As nossas empresas brasileiras Elas compram muito produto Que vem de outros países Só que às vezes A dificuldade de tu comprar Porque tu não tem O recurso disponível na hora A Nipur estuda Para o cliente Uma possibilidade De compra De um equipamento Com juros reduzidos Com longo prazo Com taxas de importação Mais equilibradas Para que ele realmente Consiga ter esse equipamento Ou ele ainda Depende do BNDES Para isso Ótima pergunta E até para lembrar Que a Nipur tem Muitas áreas De atuação E eu posso Talvez esquecer Algumas Mas que bom Que tu trouxe mais esse ponto Então Nipur Finance É uma divisão Da Nipur Que ela tem um contrato De longuíssimo prazo Com a XP E não pretende Quebrar esse contrato Então é investimentos Plataforma XP E aí nós temos A Nipur Empresas Que também utiliza A haste da XP Para buscar créditos É isso que você trouxe agora Para nós O banco Detacado Que é o banco XP Que também tem recursos De crédito Linhas também Para a gente financiar O próprio investidor Mas a Nipur Empresas Ela tem a liberdade De que? E até para trazer Uma informação para vocês A Nipur tem 6 anos e meio A Nipur Empresas Tem 2 a 3 anos Então é uma divisão Um pouquinho mais jovem Embora sendo mais jovem Nós estivemos na última Expert agora Dias 2, 13 e 4 de agosto O Nipur Empresas Ficou como a quinta Melhor operação De empresas Da XP no Brasil Então super jovem Mas já em destaque Por que isso? Porque nós buscamos Isso que o cliente quer Lembra que na minha fala Eu trouxe o Calef Que a Nipur É um novo mercado? Sim Porque hoje a empresa Tem uma demanda De uma máquina Juros baixos Em condições Com X de carência Enfim O que a Nipur faz? E eu vou trazer o exemplo De um cliente Que a gente está Em negociação Aqui de Santa Catarina Esse cliente Tem uma demanda Muito específica Ele tem uma demanda De capital de giro Sim Ele entrega projetos E só recebe daqui 6 meses Então esses 6 meses Como é que ele vai lidar Com a indústria Que vai fabricar As peças Para entregar Vai ter o time Lá na planta Desenvolvendo O projeto Enfim Então ele está buscando Capital de giro Qual que é o detalhe? Ele quer um capital de giro De X milhões Com X meses De carência Com tais condições E com algumas garantias Específicas O que a Nipur faz? A Nipur fez uma leitura Eu fui lá Através de investimentos Mas identificamos Que eles queriam crédito A gente fez uma leitura Fomos no Nipur Empresas Crédito Não tínhamos essa demanda Fomos na XP Analisamos Trouxemos Não encaixou E a gente começou A ir para bancos parceiros Então a Nipur Empresas Hoje trabalha com bancos Nacionais Internacionais Em diversas linhas Inclusive com o BNDES Também Com linhas Mais acessíveis Resumindo Passamos por cinco Demandas Já estamos numa cesta Com outro banco E estamos em negociação Para fechar Ou seja Nós conseguimos formatar Aquele crédito Nas condições Que o cliente queria Com a garantia Que ele queria colocar Ele não queria vincular Aval, não queria vincular Bens físicos Nenhuma estrutura Apenas contrato Que ele já tinha Com grandes clientes Então a Nipur Ela se destaca Porque ela vai Personalizar Aquilo que o cliente busca Ela entrega Nas condições Que o cliente quer É o sonho de qualquer um É o sonho de qualquer um E hoje Sandra O mercado tradicional Infelizmente Ele não traz isso É verdade Tu chega lá É o que está na prateleira Nós temos isso Isso e isso Tu queres Não encaixa para mim Mas eu não tenho opção Lá fora Aí eu fico Meio que Isso às vezes Compromete a renda Compromete Porque aí você se endivida Além Isso E nós temos times Especialistas Até para auxiliar E para indicar Para a empresa Que está tomando Qual seria a melhor linha Da crédito Daqui a pouco Até fazer portabilidade Daquele crédito Que ela possui A gente consegue fazer Porque nós buscamos Soluções Em outros mercados E trazemos para te escolher Exemplo Crédito imobiliário Que até então A caixa era a principal A gente faz ali Nós temos parcerias com bancos Através de uma plataforma digital Que a Nipur tem empresas E nós trouxemos para o cliente As melhores opções E ele vai escolher Qual taxa ele quer Atuar Certo A Nipur é um shopping Onde a pessoa vai conseguir Satisfazer o seu desejo Resolver os seus problemas Da forma com que ela Imagina Ou sonha Em realizar Perfeito Correto E o que nós não temos em casa A gente desenvolve parcerias Então isso que é legal A gente está sempre Desenvolvendo parcerias Outro ponto importante Poxa Não tem aqui Ou Alcione Eu quero investir fora A gente trabalha com offshore Nós temos dentro da Nipur Aproveitando aquele gancho Da Expert A Nipur Além de ser Um escritório destaque A quinta melhor operação Em empresas Nós fomos A quarta melhor operação Em private Da XP Então nós temos Um time private Que a Shaila Nossa co-founder Ela é a Head E nós temos mais duas assessoras Com selo XP private Então nós temos um time Para atender clientes Que tem no mercado financeiro Valores acima de 10 milhões Então a partir desse valor Nós temos um time específico Que vai auxiliar os assessores normais Tradicionais Além disso Falando da Expert Que é o maior festival de investimentos Do mundo Pela XP A Nipur foi escolhida Como a melhor Ou o melhor escritório Do sul do Brasil RS, SC e PR Os três estados do sul Dentro dos escritórios da XP O melhor foi escolhido A Nipur E em nível nacional Nós ficamos em nono Quer dizer o que? Poxa Uma empresa com seis anos de vida Nasceu aqui no interior Uma criança ainda Está fisicamente Mais no meio oeste Vale do Itajaí Sediada E já está em destaque A nossa pretensão logicamente É expandir fisicamente Para outras regiões Inclusive aqui para a Elitim Porque a gente sabe Que tem um produto bom Que são as pessoas Que compõem o nosso time Sabemos que temos Uma inteligência financeira Temos grandes parcerias Nós buscamos Aquele que o cliente quer Entregamos Formatado para ele E o atendimento Especializado A gente costuma dizer Sandra aqui A gente desenha um perno Para o cliente Na nossa reunião É como você precisa E pode ser que Naquele momento Era mais slim Mas a empresa Ela cresce Então a gente vai ajustando Ou a pessoa Daqui a pouco Ela fica Faz uma dieta Mais magrinha Então você precisa ir ajustando E isso é uma assessoria qualificada É você estar Lado a lado Com o seu cliente Acompanhando os diversos Momentos de vida E a longo prazo E adequando O mercado As oportunidades As necessidades Do teu cliente E com isso Claro que a gente consegue Sim ser destaque Nacionamente Regionalmente também Através Desse conjunto De pessoas especializadas Que tem Na veia O gosto Para o mercado financeiro E tem na veia O que a gente chama De valor Na Nipur Brilho no olho Interesse pelo cliente E protagonismo E a gente consegue Entrando a transformar A vida de pessoas A vida de famílias E de empresas No mercado financeiro Alcione Conta pra gente um pouquinho Como é que foi a tua inserção Na Nipur Como é que tu começou A tua trajetória Dentro desta empresa Que provavelmente Em poucos meses Ou dias Ela vai estar fazendo Presença Na nossa comunidade Fazendo Atividades Para que as pessoas Possam se inserir Nela também Perfeito Eu falo que sempre Existiu um namoro Com a Nipur Em 2019 Eu fui na Expert Talks Da XP em Floripa Que é uma Uma versão resumida Da XP Expert E lá eu conheci A Nipur Estavam já expondo Estavam patrocinando Ali em Floripa E eu tinha uma pessoa Que trabalhava Na época da cooperativa Comigo Ele saiu Em 2019 E foi pra Nipur E essa pessoa Meu amigo Começou a me convidar E na época Eu lembro que eu Disse cara Eu vou trabalhar Contigo ainda Na Nipur Eu bati no peito dele Assim né Eu quero trabalhar Contigo ainda Só que logicamente Existe um namoro Então eu fui me preparando Também Aí logo mais Eu tinha assumido A área de investimentos Dessa cooperativa Que eu trabalhava Fui criando mais Também Experiência Pra daí então Eu ver Que o momento Que eu estava Seria o mais correto Pra mim entrar E até A gente chama De time do mercado E esse meu amigo Ele dizia Alcione Toda semana Quando a gente conversava Ele me convidava Alcione Vem Agora nós temos Uma condição melhor Pra te dar suporte E tudo mais Então esse é o melhor momento Aproveita porque depois Pode ser que seja tarde E realmente Então eu decidi Eu estava numa posição Muito interessante Nessa cooperativa de crédito Mas Eu queria fazer algo a mais E você vai buscando Certificações Conhecimentos Os network no mercado financeiro No Brasil como um todo E você vê que você pode Entregar mais No modelo de negócio Que eu estava Não daria Então eu procurei Um modelo de negócio Onde eu se tivesse Mais liberdade Fosse sócio também E eu conseguisse Entrar Então em 2021 Em abril Eu peço demissão Dessa função Que eu estava Dessa função de investimentos Entro na Nipur Em maio Porque eu tinha que fazer Uma prova ali De última hora Que é um core Pra te sim Ser regulado pela CVM Pra te poder então Desempenhar a função De assessor E aí eu começo A trajetória Aqui em Erestim Pra desbravar um pouquinho O Rio Grande do Sul Que até então Nós tínhamos só Um assessor Que ele ficava sediado Próximo a Porto Alegre Mas por motivos De logística E pela família Ele voltou pra Brasília Então Eu estava aqui no Rio Grande do Sul Pra trazer um pouquinho O que é a Nipur Aqui pros originentes Pra região Que já tinha Esse conhecimento E aí Iniciou uma história Porém O que acontece Janeiro Produtos financeiros Consultor de Valores Tem investimento Os motivos Presta isso ativamente Traz uma rentabilidade mensal Te mostra Se foi mal Ou se foi bom Mas ela está ali O tradicional não faz isso Só se você liga pedindo Tem que procurar Tem que procurar A consultoria vem pra fazer o seguinte Poxa Eu já tenho o NXP Mas aqueles investimentos Que eu tenho fora Como é que eu posso gerir? Quem que pode vir aqui Me auxiliar? Aí entra o consultor Através de um contrato Contrato Entre as partes Que vai olhar Pros seus investimentos Nos quatro Cinco lugares a mais E vai poder Dizer pra ti Poxa Sandra Lá no Banco A Conforme aquilo Que a gente conversou Os teus objetivos Que você tem de recurso Seria melhor Sair desse investimento E entrar naquele Seria melhor fazer Essas migrações Lá no B Vamos resgatar de lá Porque lá está melhor Então eu consigo olhar O teu todo A gente chama de carteira global A gente consolida Ao invés de ter cinco Seis relatórios Eu te trago só um relatório Vai te dar uma mentoria Isso aí Tu vai olhar Numa página Poxa Esses são os meus investimentos Tá, mas eu quero ver por banco Ok Eu detalho por banco Eu quero ver por classe de ativo Renda fixa Variável Fundos Eu te trago também Então o papel do consultor É um pouquinho diferente Mais abrangente E ele não tem ligação Vínculo com instituições financeiras E aí o viés dele É o cliente Isso aí Acredito Perfeito Seja na consultoria E daqui a pouco a gente Percebe que não é a consultoria Vai ser uma assessoria Então eu indico Pessoas da assessoria Para estar trabalhando Lembrando que Erixim já é atendido Pela Nipur Há mais de dois anos Então temos assessores Com o código que vem aqui E atuam aqui E atuam aqui Nós temos nosso economista Chefe em live Pelo Instagram Falando como é que foi A semana no mercado macro e micro Na economia De forma gratuita E numa linguagem mais simples Para qualquer pessoa Aí poder conhecer um pouquinho mais E ter um conhecimento melhor Sobre investimentos Que é um dos melhores ativos Conhecimento e investimento É verdade Muito obrigada Agradeço Sandra A oportunidade Agradecemos sua audiência Desejamos uma ótima noite De quinta-feira e amanhã Nos encontramos novamente Até lá Inverno Master Aqui a estação mais fria Fica quentinha Muita gente reunida E os melhores sabores Inverno Master Dá um quentinho no coração E se o melhor pra você Também for melhor pra todos Existe alternativa Escolhendo o Cicred Onde você une as suas necessidades financeiras Com o desenvolvimento da sociedade Porque reinvestimos os recursos Na sua região Somos a alternativa Que oferece soluções financeiras ideais Taxas justas E atendimento próximo Humano e digital Escolha o Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON